Obrigada a todos por ter voltado a tempo e eu vou agora começar a pedir intervenções de perguntas, comentários sobre as excelentes apresentações que a gente teve agora. Então vou começar com o senhor Hernán Chamovitch. Bem, eu tenho um comentário muito simples, e, claro, eu sempre falo quando digo que é short, mas é ok. Bem, eu estou muito feliz para ser em um network que é um global iniciativo para as Unidas, e que intende ser um capítulo de desenvolvimento local de um desenvolvimento de desenvolvimento de desenvolvimento. E o que eu vou proporcionar é, para as pessoas que me conhecem, eu vou dizer que nós temos um urgência in the region to develop a strategic plan for the Amazonian region that proposes very long-term and utopian goals. e, ao mesmo tempo, é muito específico para os mecanismos que permitem que, dentro de uma muito curta time frame, permitem a região to reach defined stages. e, desde um plano, precisão, de uma forma de flexibilidade de uma estratégia estratégia estratégia, que é preciso aumentar os resultados de 12 anos, que permitem que, no cuidado, aumentem a consequência em sonhabilidade. Goals Themselves Building consensus On such a plan Bringing from the very start A variety of stakeholders Is a fundamental element For such an undertaking It is clear That the sustainability Of the Amazonian forest Is a world concern That it has to be treated Particularly By the countries That have a sizable Geographical Amazonian presence One of the Possible Focus themes That could start An Amazonian program In YANAS The Inter-American Network Of Academies of Science Would be composed by the academies Of the countries That are part Of the geographical Amazonian region And I propose And this is Totally personal A concrete Theme For this program What I propose Is that YANAS Starts a program On the following theme Creating science Applying ideas Applying ideas For technology And adding value For products From a sustainable Amazonian forest I think that this Very concrete focus Would allow What I would define Without trying to offend anybody A business plan To make this Effort Concerted effort Of the academies Of sciences Of the Amazonian region Within The network Of YANAS Would allow Very very Possible Financing To get Interdisciplinary Scientists Scientists Are not Interdisciplinary Scientists From all disciplines From each country To contribute To add value To the forest As the great Bertha Becker Said To the existing Forest And there are Examples In Brazil At least One or two That this is Absolutely possible That with science You can add value To existing forests And look At the world As market And use One word Which is world known And requires No marketing If you use the word Amazonian product And if that product Is science And technology Based The world Is a market So that's my Contribution I thank you Very much For letting me Participate In this debate Quisiera rescatar Que la propuesta De Hernán Es bien pertinente Y probablemente A través de YANAS Las academias De ciencia De los países Amazónico Y otras Que se pudieran Adherir Eventualmente Podrían trazar Un plan De desarrollo Yo recuerdo Que en algún Momento Del pasado Ya se consideró En YANAS Esa posibilidad Y yo pienso Que podría ser Este quizás El momento Oportuno Para poder Hazarlo Entonces Aprovechando Que aquí está El co-chairman De YANAS El doctor Clegg Creo que Él tomará Seguramente Pues Esa iniciativa Para llevarla A algún consejo Directivo De YANAS Donde se podría Pues Discutir Y tratar De implementar I wish to throw Full support To the proposal On behalf Of the Brazilian Academy of Science Gracias Gracias En representación De la Academia De Ciencias De Colombia Yo apoyo Totalmente La idea De De Esta iniciativa Que se propone Aquí De En En Forma Común Propender Por una ciencia Que le agregue Valor A los productos Del bosque Natural Amazónico Incluyendo Por supuesto Los países Andino-Amazónicos Y Venezuela Inclusive Las Guyanas Que no están aquí Que deberían estar aquí También deberían estar Representadas En esta iniciativa Yo Eso Desde el punto de vista Filosófico Y motivacional Es muy importante Pero Déjenme llamar La atención Sobre un problema Muy grave Y es la tremenda Asimetría Que hay en términos De desarrollo Científico Entre Brasil Y los demás Países De América Latina O por lo menos De Suramérica De lejos De lejos Brasil Nos supera No solamente En recursos humanos En universidades En investigadores En calidad de ciencia En términos De inversión En ciencia Y tecnología Como porcentaje Del producto interno Bruto El mismo Proyecto LBA Que les refería Anteriormente Ha creado Una tremenda Gran cantidad De conocimiento Científico De punta Sobre el funcionamiento Del bosque Amazónico En términos Hidrológicos Climáticos Y biogeoquímicos Esto no se ha hecho En la Amazonía Andina Entonces yo Me Me Planteo Digamos A la mesa Y a este Foro Que una de las Recomendaciones De este foro Sea Que los países Andino-amazónicos Lleven a cabo O por lo menos Empiecen a pensar En el establecimiento De programas De investigación Tipo LBA Con las características Apropiadas Para cada país En los países Andino-amazónicos Porque Algo de lo que Yo he insistido En las reuniones Del proyecto LBA Es que nosotros No podemos entender El funcionamiento De la gran cuenca Amazónica Estudiando solamente La Amazonia Brasilera Y eso es verdad Pero eso es un problema No de Brasil Sino de los países Amazónicos No Distintos de Brasil Entonces Esa es una prioridad De investigación Para nosotros Como países Amazónicos Empezar a desarrollar El conocimiento Científico Que vaya detrás De esa gran pregunta De agregarle valor Al bosque natural Porque si nosotros No conocemos Ese funcionamiento Natural De ese bosque En primer lugar Entonces Jamás podremos Agregarle Ningún valor Entonces yo Repito Me planteo Le planteo a la mesa Que una de las conclusiones De este foro Sea Que los países De la alta Amazonía Establezcan programas De investigación Tipo LBA Dentro de sus territorios Para entender La Amazonía Andina La Amazonía No Brasilera De tal manera Que Conjuntamente Con el conocimiento Generado En el proyecto LBA Brasilero Allí si Podremos tener Una imagen De gran escala Del funcionamiento Ecosistémico Biogeoquímico Ecológico Y socioeconómico Del sistema Andes Amazonía Y la interacción Entre los ecosistemas Y los sistemas sociales En una región Tan importante Gracias En mi criterio YANAS Es un instrumento De Conjunción De academias Que Tiene Experiencia En el desarrollo De programas Vinculadas A la ciencia Y tecnología Que de alguna Manera Facilita El flujo Y el trabajo Entre Investigadores De las diferentes áreas Yo no diría Evitando La alta Y la fuerte Burocracia De nuestros Gobiernos Que puede ser Un elemento Que Lleve Mucho tiempo Articular Para Trabajar Entonces YANAS Yo creo que Es un buen Vehículo Para desarrollar Un proyecto Inicialmente Que después Puede Apropiarse A través De las Respectivas Estructuras De gobierno Todos y cada uno De los gobiernos En la medida Que podamos Llegar Con Llanas Y con las Academias A estos Gobiernos Y es más Creo que Podríamos Inclusive Yo no soy Experto En el área Yo hago Genética No 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 conozco Mucho de esto Pero creo que Podríamos Integrar A todos Los Los Países Que En las Academias De nuestra Institución Porque todas Ellas Tienen Interés En Trópico Húmedo El Desarrollo De los Trópicos Húmedos Que alcanza La mayoría De los Países Nuestros Y Podría Ser una Experiencia Inclusive De intercambio De conocimiento En diferentes Ecosistemas De latitudes También Diferentes Yo apoyo Definitivamente Como academia La sugerencia De que Ianas Pueda iniciar Este Desarrollo De este Proyecto Con La presencia De todas As Academias I'm not Absolutely Sure In which Language I should Speak If In Portugues Or In Spanish Like Jacob Spanish So I'll Speak In Portugues Since I Have Me Informed That There Is Being A Translation Eu Estou Aqui Um Dos Meus Dois Sombreros É A Representação Da Academia Nacional De Medicina E Academia Nacional De Medicina Está Criando Inspirado Pelo IAMP Um Programa De Jovens Lideranças Médicas E A Ideia É Fazer Um Programa Nacional Um Programa Brasileiro E Depois Estender Esse Programa De Jovens Lideranças Médicas Para América Latina Eventualmente Para as Américas E Sem Dúvida A Rede Ianas Tem Desenvolvido Projetos De Enorme Sucesso Como Ficou Muito Como Já Sabia E Como Ficou Muito Claro Em Várias Exposições Nesses Últimos Dias E Uma Ideia Que Surgiu Uma Ideia Do Marcos Cortesão Que A Academia Nacional De Medicina Se Candidate Como Membro Observador Do Ianas E A Partir Dessa Posição De Membro Observador Do Ianas Use A Estrutura Do Ianas Na Ajuda A Construção Eu Falo Ajuda Na Construção Desse Programa De Jovens Lideranças Médicas E A Proposta Mais Específica Que Eu Faço Em Adição A Proposta Do Hernan É Que Entre Os Temas A Serem Trabalhados Por Essas Jovens Lideranças Médicas Seja Obviamente A Saúde Na Amazônia Eu Queria Comentar Sobre Dois Pontos Um Deles Foi Muito Enfatizado Pelo Colega Da Colômbia E Na Minha Palestra Não Toquei Nisso Na Realidade Mas Eu Queria Enfatizar Para Deixar Clara Minha Posição Eu Entendo Que Além Dos Aspectos Técnicos Que Eu Destaquei Bastante Na Minha Proposta As Questões Socio-econômicas São Vitais Em Qualquer Estudo Desenvolvimento Sustentável Da Amazônia Então Ignorar Os As As Socio-econômicos Seria Um Erro Grasso Que Deem Que Ser Evitado Na Realidade Então Tal Como Foi Enfatizado Pelo Colega Eu Penso Que Isso É Essencial E Qualquer Projeto Desenvolvimento Sustentável Não Levar Em Consideração As Questões Sociais E E E E E Certamente Não Terá Um Futuro Muito Saudável Na E Outro Ponto Que Eu Queria Falar Na Verdade É Sobre Estou Me Perder Um Poco Aqui Deixa Pensar Que Eu Desconcentrei Com a Brincadeira E Acabei Perder Segundo Ponto Na Realidade Eu Vou Deixar Porque Não Vou Guardar O Tempo Depois Eu Lembro Não Se Se Me Estou Metendo En Donde Não Me Laman Pero Eu Les Queria Ofrecer Creo Que Esta Iniciativa Es Muy Buena Siempre Cooperar Es Positivo Y Como UNESCO Creo Que Podríamos Ofrecer Algún Elemento Que Podría Aportar Financiamiento O sea Promover Algún Proyecto Específico En Financiamiento En Mi Campo Obviamente El Del Agua Hay Tres Iniciativas Donde Creo Que Podrían Caber Un Proyecto Uno En La Cuestión De Los Andes Y Los Impactos Aguas Abajo Apoyar Este Tipo De Proyectos Y Ligado Con La Amazonía Podría Tener Posibilidades Tendríamos Que Armar La Propuesta El Otro Tenemos Un Proyecto De Manejo De Aguas Internacionales Y UNESCO Tiene Muchísima Experiencia En Poner Armar Proyectos Con Grupos Donde Hay Dificultades Muy Fuertes Aquí Las Dificultades Que Ustedes Tienen No Son Nada Con Manera De Que Todo Mundo Encuentre Su Lugar Y Su Cuestión En Práctica Y Luego Utilizar Eso Para Recabar Fondos Para Que Todo Mundo Tenga Una Participación Equitativa Y Justa Dentro De Los Proyectos Y El Otro Es Otro Proyecto Que Se Lama PCCP Que Es Potential Conflict To Cooperation Potential Que Es Antes De Que Ocurra Algún Conflicto Ver Como Podemos Cooperar Entonces En Alguno De Es Tres Programas Podríamos Armar Junto Con Las Académias Un Proyecto Obviamente Mi Campo Que Seria Del Agua Pero Bueno Podríamos Pensar Si Les Interesa Con Uma Grande Proporção Da População Da Amazônia É Indígena Então Na Hora Que A Gente Vai Implementar Essas Ações Como Errar Menos Em Cima De Vários Erros Que Já Foram Cometidos Muitas Vezes Foi Decidido Nessas Mesas E Na Hora De Implementar Eu Encontrei Comunidades Indígenas Passando Fome Com Uma Anemia Muito Grande Com Muitas Doenças Dentro Da Uma Das Comunidades Várias Vacas Leiteiras Andando Como Se Fosse Um Animal De Estimação Segundo Informações Obtidas Depois Foi Decisões Governamentais De Tentar Desenvolver Aquela Região E Diminuir A Pobreza Foi Colocado O Boi Lá Só Esqueceram De Perguntar Se Eles Tomam Leite De Vaca E Quando Eu Perguntei Para A Comunidade Por Que Vocês Não Tomam Leite Para Diminuir A Desnutrição A Resposta Foi Como O Leite É Para O Bezerro Não É Para Nós E As Vacas Belíssimo Gado Fortes Gordinhas Reproduzindo E A Fome E A Pobreza Ainda Ali Do Lado Onde Não Atingiu Esse Um Relato E Um Outro Foi O Impa Tinha Uma Cartilha De Extração De Andirobe Em português E Muito Contente Fui Para O Alto Solimões Tentar Implementar Isso Divulgar Isso Só que A Cartilha Em português Foi Como Jogar Informação Na Forma De Pedra Na Areia A Informação Bateu E Ficou Ninguém Nem Ligou Acho Que Usaram A Cartilha Para Pôr Fogo Alguma Coisa Assim Só Que Aí Eu Pensei Pensei E Foi Numa Das Feças De Imigração Japonesa Onde Eu Vi Há 100 Anos O Japones Está No Brasil E Tem Tanta Coisa Bilingue Trilingue Japonês Português Inglês Francês Espanhol Então Eu Pensei Por que Não Tem Coisa Bilingue Português Inglês Desculpa Português Língua Indígena Aí A gente Traduziu Essa Cartilha Aí Quando Traduzi A Cartilha E Levei De novo Para Comunidade Indígena Aí Sim Foi Como Jogar Informação Na Água Onde Eu Joguei A Informação E Aquela Informação Espalhou Como Os Anéis Que Formam Na Água Então Eu Acho Que Pensar Daqui Para Lá Mas De Lá Para Acá Ver As Demandas Então Assim São Dois Indígena É Muito Português Indígena Espanhol Indígena Qualquer Língua Indígena É Um Fator A Ser Pensado Se A Gente Realmente Quer Desenvolver Para O Povo Que A Gente Está Defendendo Está Querendo Ajudar É A Minha Opinião Também Sou Do IMPA Eu Queria Pegar Um Gancho De Uma Coisa Que Foi Falada Anteriormente Por Um Dos Integrantes Da Mesa E Por Alguma Coisa Que Falou A Colega Agora Alguém Da Mesa Acho Que Foi O Senhor Da Academia De Ciências Da Colômbia Falou Que Da Importância Da Relevância De Se Integrar Nos Trabalhos Científicos Na Amazônia Desde O Começo A Componente Das Ciências Humanas E Sociais E De Fato Eu Concordo Com Isso Também Por Trabalhar Na Área Das Humanas Socio Ambientais Digamos Enquanto Economista Ecológico Eu Vejo Que Muitas Vezes É Difícil É Difícil Integrar Isso Num Universo De Atores E Instituições Onde A Parte Dominante Da Pesquisa É Das Ciências Da Natureza Então Fico Colocando Essa Questão Para Vocês Da Mesa Em Se Pensar As Especialidades Da Amazônia Como Falava O Doutor Virgílio Viana Na Abertura Não Tem Modelos Para Replicar Tem Que Ser Criativos Tem Que Inventar Então Como Pensar Numa Maior Integração Das Ciências Humanas Nesses Trabalhos E Também Como Promover O Diálogo Entre Sistemas De Conhecimento A Colega Falou Por Antes Me Citou Alguns Exemplos Dessas Idiosincrasias Das Iniciativas De Desenvolvimento Nas Realidades Indígenas Mas A Questão Eu Entendo Que A Crise Ecológica Que O Planeta Vive É Um Reflexo Dos Limites Não Só Dos Recursos Naturais Do Planeta Mas Dos Limites De Um Modelo Ocidental Moderno De Se Relacionar Com O Mundo E De Produzir Conhecimento Então Acho Fundamental Num Processo Que Busque Uma Alternativa A Partir Da Realidade Amazônica De Se Pensar Em Como Promover Diálogos Mutualmente Benéficos Entre Sistemas De Conhecimento Tentando Desconstruir Um Poco A Hierarquia Com A Qual O Conhecimento Ocidental Sempre Se Relaciona Com Os Mundos Outros E Hoje Temos Em Muitos Países Eu Conheço Mais A Realidade Brasileira Mas Imagino Que Também Em Outros Países Esteja Acontecendo O Mesmo Processo Temos Uma Oportunidade Fantástica Cada Vez Mais Jovens Indígenas Estão Acessando Ensino Superior Estão Batendo Nas Portas Das Universidades Então Esse É Um Momento Chave Eu Entendo É Uma Oportunidade Muito Importante Para Abrir Cada Vez Mais As Portas Para Esses Jovens Indígenas Para Que Daqui A Dez Vinte Anos Nós Tenhamos Talvez Não Temos Que Nos Preocupar Menos De Como Trazer Recursos Humanos Científicos De Fora Para Amazônia Porque Teremos Os Próprios Cientistas Indígenas Já Formando Obrigado Meu nome É Rui Sarribeiro Sou Engenheiro Civil E Pesquisador Do IMPA E Há Décadas Nós Trabalhamos Junto Com Os Grupos De Pesquisa Em Construção Sustentável E Eu Gostaria De Contribuir Para Esse Evento Que Esbanja Uma Filosofia Extremamente Romântica E É Tentando Atingir O que o próprio Evento fala De Ação E A Questão Da Ação É Que É Fundamental Porque Nós Estamos No Brasil Inteiro Cheio De Projetos De Inovação E Tecnologia E Muitos Deles Sustentáveis Mas Que Não São Financiados Por Nenhum Governo Por Questões Meramente Políticas Que É O que Que A veia Essencial Do Nosso País Todas As Decisões Não Tem Nada A ver Com Técnica Com Social É Tudo E Nem Com Econômico É Tudo Político Então Para Que Haja Ação De Real Sustentabilidade Que Sustentabilidade É o que Todo mundo Fala No mundo Inteiro Mas As Ações Reais De Sustentabilidade São Muito Pequenas E Muito Pouco Tem Se Feito De Produtivo Realmente Para Atingir A População Que Necessita Dessas Ações Quando Se Fala De Sustentabilidade Não Existe Como O Professor Viana Falou Não Existe Modelo Para Amazônia Amazônia É Muito Grande A Diversificação De Solo Clima Varia Extremamente Inclusive De Matéria Prima Também A Floresta Que a Gente Tem Aqui No Estado Do Amazonas É Extremamente Distinta Da Floresta Que a Gente Tem No Nosso Vizinho Pará Não É A Toa Que O Maior Índice De Desmatamento E A Exploração Florestal Para Recursos Madeireiros É Feito No Pará É Porque Lá A Floresta Amazônica Ela Tem Uma Heterogeneidade Muito Menor Do Que Aqui No Estado Amazonas Aqui Num Simples Hectare Você Vai Encontrar Mais De 250 Espécies Arbóreas Então Se Torna Inviável Você Fazer Qualquer Incursão Para Produção De Madeira Serrada Ou Do Amazonas Se Você Se Ater A Espécies Específicas É Inviável Economicamente Se For Inviável Economicamente Onde É Que Está A Sustentabilidade Para Que Haja Sustentabilidade Você Tem Que Ser Socialmente Justo Economicamente Viável E Você Precisa Preservar O Ambiente Se Um Desses Elementos Faltar Você Não Tem Sustentabilidade Então Mesmo Na Floresta Amazônica Que Envolve A Amazônia Legal Que Envolve As Florestas Amazônia Dos Países Limites Como Colômbia Venezuela Bolívia Equador Se Você Não Fizer As Inserções Políticas Regionais E Criar Os Modelos Específicos Para Cada Região Baseado Nas Necessidades Específicas E As Características Locais Você Não Tem Como Atingir Sustentabilidade Então Vou dar um Exemplo De ação Muito Clara Daqui Do nosso Estado Na nossa Cidade No limite Que vocês Todos Irão Identificar Eu Fiquei Bastante Satisfeito Na primeira Vez Que eu Vi O que O professor Viana Está Fazendo Com Relação A Esse Mapeamento Então Ele Está Fazendo Mapeamento Mas Eu Entendi Que o Mapeamento É De Ideias Não É Um Mapeamento De Ações Que Tenham Sido Produzidas Ainda Mas Este É Um Ponto De Partida Crucial Então Ele Mencionou O Prêmio Professor Samuel Benchimol Que É Um Prêmio Ligado A Ações De Sustentabilidade Na Amazônia E na Amazônia Como um Todo Coincidentemente Eu E o Meu Grupo De Pesquisa Nós Fomos Agraciados Duas Vezes Em 2007 E Em 2009 Com Prêmio Professor Professor Samuel Benchimol E De Ações Específicas Um Foi Com Uma Casa Ecológica Modular Para Amazônia E Outro Foi O Mais Recente Uma Vila Escola Sustentável Para Amazônia E E Essa Vila Escola Ela Serviria O Modelo Dela Para Servir De Um Cinturão Verde De Proteção De Reservas Florestais Isso Em 2009 Nós Fomos Agraciados Com A Ideia Que Acharam Que Era Uma Ideia Louvável E Nós Fizemos A Essa Época Um Modelo Específico Para A Reserva Florestal Adolfo Duque Ela Foi O Estudo De Caso Nosso E Foi Essa Ideia Que Em 2009 Foi Acatada Como Uma Boa Ideia Agora Em 2014 Essa Ideia Nunca Foi Financiada Não Teve Nenhum Governo Que Se Interessasse Em Fazer Isso E Agora Em 2014 Atendendo A Hipótese Que Havia Sido Lançado A Eletronorte Invadiu A Parte Leste Da Reserva Florestal Adolfo Duque E Fez Um Ofício A Instituição Dizendo Ao IMPA Porque O IMPA É Que Faz A Pesquisa Lá Na Reserva Florestal Adolfo Duque Que É A Maior Área De Floresta Como é que eles chamam Uma floresta Específica Que é a maior Que existe no mundo Fragmento florestal É o maior Fragmento florestal Que existe no mundo É a Reserva florestal Adolfo Duque Então Eles Entraram Levaram Árvores De mais De 50 Anos Que Estavam Lá E E Essa Ação Tranquilamente Poderia Ser Coibida De uma Forma Natural Se você Tivesse Essas Vilas Escolas Sustentáveis Que Estariam Dando Abrigo As pessoas Com renda De até Zero A três Salários Mínimos E elas Estariam Servindo Como proteção Da reserva Eu tenho Certeza Absoluta Que a Eletronorte Não iria Passar Com as Máquinas Derrubando A Vila Eu vou Parar Por aqui Só Dizendo Que Existem Soluções Mas Infelizmente De uma Forma Política Elas Não São Viáveis Solamente Um Minuto Eu Queria Rescatar La Idea De Que O Programa Amazônia Entre Dentro De La Programación De Llanas Tal Como Foi Propuesto E Apoyado Por Varias Academias Por Las Academias Que Estamos Aqui Presentes En Este Foro Solamente Queria Añadir Cuando Se Vaya A Concretar Ese Proyecto Tomar Muy En Cuenta Una Fuerte Componente De En Los Distintos Países Retomo Lo Que Dice El Colega De Colombia Nosotros Nos Vamos A Quedar En Discursos Y Muy Poco De Sólido Podremos Hacer Si No Contamos Con Esos Recursos Humanos Formados Por Tanto Pues Si Hay Algo Que Pudiera Relacionarse Con Este Programa Podría Ser El Programa De Capacity Building Y Sobre Esa Base Asegurar Que El Programa De Amazona Sea Um Programa Basado En Calidad Académica Calidad Profesional De Alto Nivel Eu Não Sou Cientista Então Vou Me Permitir Fazer Uma Pergunta Talvez Bastante Simples Para Todos Da Mesa Tentando Entender O Que Foi Colocado O Quão Única É Amazônia E Quanto Não Tem Um Modelo Para A gente Seguir Em Frente Eu Estava Tendo Estou Tentando Entender Quais São As Dificuldades Únicas Das Ciências Na Amazônia Em Particular Em Relação Ao Que A gente Está Querendo Criar Aqui Que É Uma Rede As Dificuldades De Se Criar Rede Por Exemplo Entre Diversas Universidades Diversas Academias É Sempre Difícil Seja Nas Capitais Seja Na Amazônia Minha Pergunta Para Mesa É Há Alguma Dificuldade Ou Perspectiva Diferenciada De Fazer Uma Rede Aqui Na Amazônia Das Academias Tem Alguma Coisa Específica Ou Ou Serão Dificuldades Normais De Se Formar Rede Em Outros Lugares A Segunda Pergunta O Mesmo Vies Há Sempre A Dificuldade Foi Colocado Da Relação Ciências Com Os Outros Grupos Sejam As Comunidades Locais Seja A Economia A Relação Ciências E Os Outros Atores Mais Que é Único Das Dificuldades Da Relação Das Academias Com Esses Outros Atores Em Relação A Amazônia Eu Penso Que Primeiro Acho Que O Ponto Que Eu Tinha Esquecido Antes Vou Aproveitar A Carona É Que Eu Acho Que Isso É Uma oportunidade Excepcional Que Tem Aqui De Reunir Várias Academias Da Região E Que Estão Discutindo Tema Em Comum Na Trabalhando Conjuntamente Colocando Suas Ideias Integrando Isso Não É Fácil Porque Nós Temos Uma Tradição De Isolamento Na Amazônia Em Relação A Nossos Vizinhos É Muito Diferente Da Fronteira Do Sul Onde O Pessoal Atravessava Cavalo Toda Semana Para Um Lado Para Outro E Se Matavam De Vez Em Quando Na Realidade Aqui A Floresta E A Própria Condição Natural Foi Uma Que Levou A Condição De Isolamento Então Essa Oportunidade De Quebrar Esse Isolamento Na Verdade É Excepcional Então Acho Que Isso É Um Passo Importante Já É Um Resultado Positivo E Deveria Ser Explorado Isso Ao Máximo Na Verdade Não É Fácil Você Reunir Numa Mesa Representantes De Vários Países Com Densidade Com Contribuição Com Experiência Então Acho Que Isso É Um Ponto Extremamente Positivo E Tem Que Ser Explorado Em Relação As Peculiaridades Da Amazônia Acho Que Tem Uma Coisa Que O Pessoal Sempre Esquece Às Vezes Um Pouquinho Assim Amazônia É Uma Fronteira De Expansão É Uma Região De Expansão De Fronteira O Pessoal Esquece Que Oeste Santa Catarina Oeste Paraná Foram Expansão De Fronteira Na Década De 60 E Todos Pinheirais Foram Destruídos Para Fazer Soja Fazer Outras Coisas E Tal Depois Foi Sul Do Mato Grosso Depois Foi Mato Grosso Depois Foi Rondônia E O Pará Entrou Nessa História Também Então A História Do Pará É Completamente Diferente Hoje Da De Terra E Pata De Boi Na Realidade Então Isso É Um Determinante Cruel Que A Gente Não Conseguiu Mudar Na Nossa História Então Por Exemplo Tem Um Projeto Está Sendo Desenvolvido Lá Que Nosso Instituto Que É Muito Interessante Que Urbis Amazônia Que Procura Entender Como As Comunidades Ribeirinhas Pequenos Povoados Das Cidades Médias Das Grandes Cidades Se Estruturam Socio Economicamente Esse É Um Projeto Muito Interessante Que É Um Projeto De Várias Instituições Na Verdade Desenvolvido Por Uma Colega Que É Urbanista De Formação Na Realidade E É Muito Legal Eu Acho Que Isso É Um Exemplo Porque É Uma Dinâmica Própria Quer dizer Você Vai Analisar O Pará Pará Hoje São Vários Parás Você Tem O Pará Histórico Tradicional Que É Um Pedaço Pequeno Do Pará E Você Tem O Pará Da Ocupação Da Colonização Na Verdade Que É O Sudeste Do Pará E É Diferente Do Oeste Do Pará Também Que Também É Uma Região Tradicional Mas Tudo Gera Dificuldades Operacionais Na Verdade Então Isso É Um Ponto Importante Na Realidade Em Relação Ao Que O Enzo Falou Também Sobre A Questão Da Relação Com Ciências Humanas Eu Me dou Muito bem Com o pessoal Das Ciências Humanas Inclusive Tenho Muito Contato Com o pessoal Que eu Comentei Tem Colega Humanista Tem Colega Sociólogo Economista Que Trabalha No Instituto A A A Conversa Muito Mas Na Prática Quando Chega Na Hora Da Pesquisa O Pessoal Não Vai Chamar Um Geólogo Para Trabalhar Com Eles Eles Vão Fazer A Pesquisa Deles Na Verdade Usando Suas Metodologias Esse Cara Aqui Provavelmente Não Vai Me Ajudar O Que Eu Acho Que Um Erro As Verde E vice Versa Então Há Uma Dificuldade Sim De Interação Desde Origem Porque Para mim Projeto Indisciplinar Isso O colega Da Colômbia Enfatizou Muito Bem Tem que Começar Trabalhando Juntos Desde O Início Não É Lá Na Hora De Assinar O Projeto Você É Com Autor Porque Você Leu Aqui Deu Uma Criticada As Bobadas Que Eu Tinha Dito Não Não É Isso É Conceber O Projeto Envolver O Projeto E Completar O Projeto Juntos Isso Não É Fácil De Fazer Porque A Tendência E o Enzo Colocou Isso Muito Bem De Você Departamentalizar O Conhecimento Na Verdade É Muito Grande É Muito Forte E Romper Com Isso Exige Muita Energia E Não É Fácil Mesmo Um Instituto Como Nosso Que Chama Desenvolvimento Sustentável Na Verdade Eu Queria Salientar Acho Importante Isso Falando Pelos Governos Da Região A Proposta Do Enam Certamente Que Eu Defendo É De Promover Certos Procedimentos Envolvendo Recursos Humanos Para Amazônia É Promover Apoiar Nós Não Falamos Pelo Governo Em Um Momento Aqui Eu Sonhei Alto Uma Porção De Coisas Mas Eu Não Falo Pelo Governo Brasileiro Mas Certamente A Ideia É Um Entendimento Entre as Academias Para Em Conjunto Promover Algumas Dessas Ideias Que Foram Lançadas Aqui Eu Acho Que A Última Intervenção Da Doutora Tony É Isso Eu Estou Convencido Que A gente Precisa Socializar As Nossas Experiências É Fundamental Isso E Nós Estamos Fazendo Isso Aqui Isso É Bom Quando Yanas Lança O Programa Águas Ninguém Nesse Continente Pensava Que Depois De Dois Anos Iamos Ter Um Diagnóstico De Águas Feito Independentemente Em Cada País Por Um Grupo De Expertos Que Incluía Como Eu Dizia Cadê Está Aí O Especialista De Água De Cima Que São Muito Diferentes Dos Especialistas De Água De Baixo São Duas Hidrologias Diferentes E Mais O Sociólogo E Mais O Gerente Que Abre E Fecha A Chave Gente Não Falar Com Gerente Que Abre Fecha Chave É A Mesma Coisa Que Lançar O Folheto Em Português Mesma História Esse Livro Está Aí Pois É Descido Da Web Page De Yanas E É a Primeira Vez Que No Mundo Se Faz Um Diagnóstico Das Águas Do Continente Feito Independentemente Pelas Academias De cada País E Quando Eu digo Academias E Novo Socializar História Eu Não Estou Falando Do Professor Jacó Eu Não Estou Falando Do Professor Marcelo Eu Estou Falando Dos Melhores Cientistas Do País Que Podem Ser Porque É Todo Mundo Doido Cientista Na América Latina É Pirado Mas Quando Ele É Chamado A Colaborar Ele Vem Quando O Sociólogo É Chamado A Colaborar Desde O Início Ele Vem Quando Ele Chamado A Não Preciso O Sociólogo Vacinar Ele Não Vem Ele Tem Toda Razão Então O que Eu Quero Dar Estou Aprendendo Com Jacó É Um Poco Esperança Quer Quer dizer É Possível E Eu Não Digo Isso Porque Eu sou Otimista Demais É Porque Nós Temos Coisas Para Mostrar Então É Difícil É Complicado Requer Energia Mas Eu Acho Que Todos Nós Temos Exemplos Para Mostrar E Integrar Águas Na América Latina Toda Desde O Canadá Até O Chile Eu Acho Que É Complicado Amazônia Pode Ser Complicada E Dei Boa Tarde Eu Vim Aqui Apenas Para Ouvir A Todos Vocês Eu Sou Da Iniciativa Privada E Vejo Que De Uma Forma Clara A Tradução De Todos Os Idiomas Que Foram Falado Um Grande Desejo De Encontrar Solução Isso É Um Ponto Importante Para Para Esse Encontro E Eu Me Sinto Um Privilegiado Professor Jacó O Seu Nome Agradeço A Todos De Sair Daqui Enriquecido De Ouvir E Perceber Esse Sentimento De Todos Eu Trago Uma Solução Para O Problema Doutor Erma Eu Represento O Laboratório Farmacêutico Lasa Que Há Cinco Anos e Meio Venho Observando As Possibilidades De Desenvolvimento Econômico E Diminuição Do Impacto Social Nos Nove Estados Da Região Amazônica E Consegui Enxergar No Estado Do Amazonas O Ambiente Ideal Para Que Possa Se Promover Um Modelo E Que Seja Estendido A Todos Os Estados Ao Estado Do Pará Inclusive Professor Roberto Eu sou Paraense E Digo Que Temos Uma Experiência Bem Sucedida Com Uma Startup Da Universidade Federal Do Pará Não Gravei O Seu Nome Mas Seu Falou Em Nome Da Academia Medicina Da Academia Brasileira De Medicina Seu Falou Que Devemos Pensar Em Saúde Para Amazonas Eu Digo Que Nós Temos Condições Efetivas De Contribuir Através Da Amazônia Com A Saúde Da População Mundial O Último Censo Aponta Uma Taxa De Expectativa De Vida Da População Brasileira 75 Anos Lamentavelmente Nós Temos Um Paralelo Preocupante Que Que a População Dessa Transição De 60 A 75 Anos A Grande Mouria Está Incapacitada Para Qualquer Atividade Da Vida E Isso É Consequência De Hábitos De Vida Alimentação Carga Excessiva De Trabalho Exposição Aos Raios Solares A Radiação E Nós Temos Um Produto Extremamente Providencial Que É O Produto Com A Maior Atividade Antioxidante Do Mundo Que É O Açaí Que Não Vi Em Nenhum Momento Ser Falado Em Todas As Propostas De Desenvolvimento Econômico E Sustentável Doutor Viana Aqui Foi Feliz Quando Apresentou E Abril A Palestra Em Falar Do Desenvolvimento Através Da Piscultura É Um Exemplo Bem Sucedido Mas Através Do Açaí A Exemplo De Outras Espécies Nós Podemos Ajudar De Maneira Integral Ao Reflorestamento Mantendo O Homem Do Campo No Campo Gerando Emprego Distribuindo Renda Nós Estaremos Lançando Creio Que Março Abril Desse Ano O Melhor Antioxidante Do Mundo Que É O Antioxidante A Base Do Extrato De Açaí Purificado Que Foi Desenvolvido Pelo Professor Hervé Rogês Da Universidade Federal Do Pará Teve Comigo Ante Ontem Aqui Para Discutir Esse Tema E Nós Já Temos Aqui Dentro Nosso Calendário Até Junho Para Conhecermos A Genética Do Açaí Do Amazonas Esperamos Contribuir De Maneira Grandiosa E Vejo Que Possa Ser Sede Desse Desenvolvimento Essa Proposta De Desenvolvimento Efetivo Porque Como Doutor Jacó Falou Nós Temos Um Centro De Biotecnologia Parado E Precisamos Vencer Algumas Barreiras Há 25 Dias Teve O Robert O Inglês Comigo E Perguntou Você Está Bem Aqui Estou Feliz E Sua Atividade Econômica Uma Região Difícil Se Pudesse Estava No Sul Da Ásia Mas No Sul Da Ásia Tu Não Tem Açaí Robert Aqui Eu Tenho Não É Isso Vejo Que Precisamos Vencer Algumas Barreiras Se Pudéssemos Trazer A Massa Crítica Da Federal Do Pará Engenharia De Alimentos Biotecnologia Nós Teríamos Dado Um Grande Passo A Alcançar O Ótimo Desejável Mas No Pará Nós Não Temos O Centro De Biotecnologia Professor Roberto E Lamentavelmente Estado Pará Não Teve A Preocupação Nos Últimos 20 Anos De Obras Estruturantes É Isso E Precisamos Vencer A Barreira Do Segem Mas Isso São Coisas Elementares Para Que Isso Possa Ser Superado No Espaço De Tempo Curto Eu Não Quero Me Alongar Que Eu Fico Extremamente Empolgado Quando Falo Nessas Possibilidades De Desenvolvimento Acho Extremamente Factível Que A Partir De Manaus Possa Se Criar Esse Centro De Desenvolvimento Efetivo Para Contribuir Com A Saúde Do Mundo Inteiro Obrigado Eu Eu Vou Querer Temos Aqui Uns Facilitadores Que Estão Tomando Notas Vamos Ter Um Relatório Dessa Conversa Que Tivemos Aqui E Também Queria Destacar Que Nós Tínhamos Convidado A Representantes Da Guiana Que Obviamente É Fundamental E No Futuro Quando Esse Projeto Vai Se Estruturando Certamente Vão Ser Partes Importantes Desse Programa E Finalmente Só Queria Levar Algumas Considerações Que Eu Acho Que Saíram Daqui Embora Como Eu Disse Vão Ter Uma Coisa Mais Detalhada Depois E O Fato Que Foi Destacado Que Amazônia É Desafiante Inovadora Isolada E Que Portanto Nós Precisamos Realmente Trabalhar Juntos Aqui Dei Uma Mensagem Muito Clara De Todos Vocês E A Ideia Desse Programa Através Do Guiana Eu Acho Que Uma Coisa Muito Interessante Que Pode Complementar Muito Bem O Que Foi Discutido Aqui Segundo Que Tem Um Diálogo Muito Melhor Entre A Ciência Natural Social Eu Acho Que Isso Acontece Em Todos Os Lugares Mas Particularmente No Caso Da Amazônia É Ainda Mais Imperativo Mas Eu Acho Que Saiu De Vocês E Uma Coisa Que A gente Tem Que Continuar Trabalhando Nisso E Fazer Um Grande Ênfasis Terceiro Tem A ver Que Tem Que Tem Um Maior Conhecimento De Ciência Aí O Negócio Amazônia Os Andes É Fundamental E Uma Área Que Certamente A gente Tem Que Aprofundar E Particularmente Nesse Sentido O Diálogo É Central E Tentar Avançar Naquela Medida Também E Finalmente Ter Um Enfoque Muito De Soluções Eu Acho Que Aqui Foi Destacado Que Os Prêmios São Prêmios Para Ideias Mas Não Para Soluções Necessariamente Então É Uma Boa Lembrança De Que Nós Temos Que Enfocar Em Soluções Que Eventualmente São Implementadas E Tem Várias Tem Vários Modelos Já Que Estão Dancidando E Temos Que Dê Maior Énfasis A Tudo Isso E Finalmente Eu Acho Que Aqui Teve Várias Ofertas Incluindo Unesco E Outros Que Vamos Fortalecer Para No momento Que Se Desenha Um Programa Maior Poder Utilizar Todo O Talento E O Entusiasmo E As Esperanças Que Inspiram Um Programa De Desenvolvimento Sustentável Na Amazônia Muito Obrigada Vou Peder Agora O Virgílio Para Passar Para A Etapa Final Do Nosso Encontro Obrigado